Gente, agora virou morceguinho Olha só que fofo E ela tem essa vozinha super fofa Amei esse efeito Bravo Que? Ai amiga, acordei assim pro Halloween deste ano Bom, eu comi uma melancia Então eu fiquei do jeito que eu tô, ó Meus dentes, tão lindo, não é preciso ir no dentista Eu sou uma criança normal Sim, eu sou Gente, olha que efeito mais fofo Um canirinho Gente, olha só que demais Esse efeito ficou muito lindo Dá até medo, né gente? Dá medo assim, credo Nossa, mas olha o olho Ficou muito... Gente, novo visual pro Halloween deste ano Essa aranha aqui de verdade no meu rosto Então, eu não falo porque eu não tenho boca Mas eu tô falando agora porque eu não sei, né? É uma história Ai, vai, 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 vai Tete-te Tete-te-te-te-te-te Tete-te-te A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL